Música Bonjour, meu nome é Raquel, tenho 25 anos, eu sou de Porto Alegre. Hoje eu trabalho no Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, que é uma parceria entre o governo brasileiro e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu ouvi falar do Lab Citoiana através das redes sociais e me interessei bastante porque me lembrou dessa ideia do Laboratório de Cidadania. Eu acho que a gente sempre tem que estar debatendo, sempre tem que estar aprendendo e esse conceito de trazer jovens de todo o mundo para ter essa experiência na França com experts da área que é muito importante e muito valiosa. E eu espero também trazer um pouco da minha experiência na área de estudos de gênero, é uma questão que para mim é muito cara e dentro do tema de saúde, por exemplo, a questão dos direitos sexuais reprodutivos das mulheres é muito importante para mim. Acho que é uma questão que se dá de maneira muito diferente nos países que vão estar representados lá, por todos nós, por todas nós. Também fiquei sabendo que nesse ano o Lab Citoiana vai se focar bastante sobre a luta contra a AIDS, o que é uma questão muito importante e dentro da proteção social isso também é uma temática super relevante. Então, para mim, vai ser muito interessante aprender mais e debater com os colegas de todo mundo sobre essas questões. Obrigado. 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 Obrigado.